E na ordem, né? A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 72 de meta interna, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O filho do senhor Hélder Magno da Silva, procurador da Regional dos Direitos do Cidadão, publicado no Diário Legislativo, 26 de 12 de 2018, em resposta ao requerimento número 10.322, solicitando que a Comissão de Saúde instrua e apresente informações detalhadas do pedido de providências que solicitou que o Ministério Público e Federal apure irregularidades praticadas pelo governo na aplicação dos recursos federais destinados à saúde pública no Estado. O filho do senhor Bruno Ferreira da Costa, subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Saúde, publicado no Diário Legislativo, em 16 de 1 de 2019, em resposta aos requerimentos 11.472, elencando as ações da Secretaria para fortalecer os serviços prestados na rede de atenção e oncologia. O filho do senhor Bruno Ferreira da Costa, subsecretário de Assessoria Técnica Legislativa, também atendendo aí ao requerimento 11.477, que pediu a liberação de 2 milhões de reais para o Hospital e Maternidade Regional de Ibirité, informando a situação de calamidade financeira em que se encontra o Estado, e que estão se esforçando para honrar os compromissos pactuados, manter as ações e dar aos membros encaminhamentos possíveis diante do contexto citado. O filho do senhor Adilson Alvarenga, vereador da Câmara Municipal de Perdões e presidente da CPI da Copasa, publicado no Diário Legislativo, em 20 de 2 de 2018, encaminhando o relatório conclusivo da CPI a esta comissão e a Comissão de Meio Ambiente. E-mail da senhora Silvia Maria Martins da Silva, convidando a comissão a conhecer a Associação Grupo de Apoio e Tratamento Dor Crônica do Município de Juiz de Fora. E-mail da senhora Thelma Cristina de Lima Santos, procurando saber por que, mesmo com o Estado em situação financeira difícil, esta casa aprovou aumento para setores que já possuem salários elevados, enquanto servidores com salários menores não têm direito nem assistência médica adequada. Eu solicito que encaminhe esse e-mail à direção da mesa dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos para serem... Eu queria combinar com os senhores deputados, também, para que a gente possa tornar como praxe, com raríssimas exceções, os requerimentos encaminhados à Comissão de Saúde para a sessão ordinária. No primeiro momento, nós vamos receber os requerimentos. Nós vamos fazer a leitura dos requerimentos, vamos recebê-los e vamos deixar a votação para a próxima reunião ordinária, para que a gente possa ter tempo de analisar com mais calma, com mais cuidado. Se algum requerimento necessitar ser votado em regime de urgência, a pedido dos membros da comissão, nós estaremos atendendo e votando aquele requerimento no mesmo dia que for recebido. Pode ser? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, pela ordem, deputado doutor Jean. Senhor presidente, tem um requerimento de minha autoria que pede uma audiência pública para debater a reforma administrativa, em especial a questão da Escola de Saúde Pública. Eu vejo que esse era interessante a gente votar hoje e, se possível, já solicitar o senhor para marcar essa audiência o mais rápido possível. Perfeitamente. Eu estava apenas desenvolvendo a tese do nosso trabalho. Vai chegar no momento e nós estaremos acatando, então, o requerimento, vossa excelência. Então, voltando a repetir, os requerimentos apresentados no decorrer da sessão ordinária, nas quartas-feiras, às 10 horas da manhã, eles serão recebidos. A princípio serão recebidos e serão votados na próxima reunião. Salvo exceções que ficam a critério de cada membro da comissão. Então, nós estaremos recebendo o requerimento do deputado Celinho do Citrocel, que tem o seguinte teor. O deputado que subscreve requer, de vossa excelência, conforme o artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública no município de Patinga, para discutir a implantação do SAMU regional nos consórcios intermunicipal de saúde dos vales, CISVALES, e consórcio intermunicipal de saúde da Rede Urgência e Emergência do Leste de Minas, consurge em votação o requerimento deputado, ou não, em votação não, nós estamos recebendo o requerimento e vai ser votado na próxima reunião. Mais um detalhe, eu ainda, a presidência ainda não conversou com o presidente da casa, o deputado Agostinho Patrus, para saber o que será disponibilizado de audiências públicas. Todas as audiências públicas que serão realizadas aqui em Belo Horizonte, elas serão prontamente acatadas e nós vamos programar. Mas as audiências públicas, como o requerimento do deputado Celinho do Citrocel, para poder ser realizado fora das dependências da Assembleia Legislativa, eu não vou deliberar agora, porque eu não sei o que vai ser disponibilizado. O presidente já deixou transparecer que, por aperto financeiro, por dificuldades financeiras, nós vamos fazer uma reunião de presidente de comissões para saber quantas reuniões poderão ser feitas fora do recinto. E essas reuniões que serão realizadas fora do recinto, eu vou dar prioridade para os pedidos dos membros das comissões. Se não houver um pedido de membro da comissão, nós podemos acatar os requerimentos fora, para a gente atender outros deputados que não pertencem à comissão de saúde. A não ser que tenha uma relevância excepcional, nós podemos depois discutir. Então, esse requerimento vai ser votado na reunião que vem, e eu espero que até lá eu tenha uma deliberação de qual é a programação que nós vamos fazer para realizar as audiências fora do recinto da Assembleia. A não ser que seja em Betim, em Contagem, que não demanda um aparato maior, um gasto maior, na região metropolitana a gente pode realizá-las. Mas, quando for para realizar no Jequitinhonha, no Norte de Minas, no Sul de Minas, no Triângulo, enfim, na Zona da Mata, que demandar recursos para poder deslocar funcionários, aeronaves, essas coisas todas, eu vou aguardar o presidente. Deputado Dalmo Ribeiro. O deputado que subscreve é que, de boa excelência, nos termos do artigo 100 do agimento interno, seja realizada audiência pública no município de Poços de Caldas para debater sobre a implantação e instalação de um hospital regional do câncer em Poços de Caldas. Também nós vamos votá-lo na próxima reunião. E, na medida do possível, nós vamos unir vários pedidos de requerimentos de outros deputados, pedindo audiências públicas. Vamos supor, nós temos quatro pedidos de audiências públicas em Poços de Caldas, nós vamos unir os quatro requerimentos de outros deputados para fazer uma reunião só. Só supondo para a gente otimizar o nosso trabalho. O deputado Dalmo Ribeiro também requer, nos termos do artigo 100 do agimento interno, seja realizada audiência pública para debater a regularização da Lei nº 22.440, 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as indústrias de medicamentos, órteses e próteses, equipamentos e implantes, declararem as relações com profissionais de saúde, de qualquer natureza, que configurem potenciais conflitos de interesse. Vai ser votado na próxima reunião. O deputado Dalmo Ribeiro, nos termos do artigo 100 do agimento interno, seja realizada audiência pública para debater a dívida do Estado com as santas casas e hospitais filantrópicos. Recebido. Também do deputado Dalmo Ribeiro, que solicita, nos termos do artigo 100 do agimento interno, seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei federal nº 1549, de 2003, que disciplina o exercício profissional de acupuntura e da outras providências. Recebido. Do deputado Dalmo Ribeiro, nos termos do artigo 100 do agimento interno, seja realizada audiência pública para debater ações e programas de governo a serem implementados em apoio às APAES do Estado. Do deputado doutor Jean Freire, o deputado que subscreve é quer de vossa lei no termo do artigo 100 do agimento interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos do rompimento da barragem de fundão, os impactos na área da saúde, do rompimento da barragem de fundão. Recebido, vai ser votado na próxima reunião. Também, doutor Jean, de acordo com o artigo 100 do agimento interno, seja realizada audiência pública para debater as consequências na saúde causada pelo impacto da barragem de Brumadinho. A gente faz uma reunião só, não é? Do deputado Dalmo Ribeiro. O deputado que subscreve é quer de vossa excelência no termo do artigo 100 do agimento interno, seja realizada audiência pública para debater os reflexos da resolução nº 2.227-2018 do Conselho Federal de Medicina, que atualiza critérios para a prática da telemedicina no Brasil, liberando consultas e outros atendimentos à distância. Também está recebido. Bom requerimento. O deputado Alencar da Silveira. O deputado que subscreve é quer de vossa excelência no termo do artigo 100 do agimento interno, seja realizada audiência pública para debater o uso do canabidiol no tratamento de epilepsia de difícil controle. Está recebido. O deputado que subscreve é quer de vossa excelência no termo do artigo 100 do agimento interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos do projeto de lei 368-2019, que incorpora a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais à estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, nos termos do inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 14 da Constituição do Estado. A pedido do Dr. Jean, esse requerimento, então, será colocado em votação. Em votação, o requerimento do Dr. Jean. Você quer encaminhar a votação? Eu quero encaminhar a votação do requerimento. Primeiro, para cumprimentar o Dr. Jean pela proposta de apresentação deste requerimento. Eu estive com alguns funcionários, e alguns deles estão aqui hoje presentes, no dia de ontem, já havia conversado com algumas pessoas ligadas à Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, e nós também já tínhamos a intenção de trazer essa discussão aqui para dentro da Comissão de Saúde. O requerimento é extremamente oportuno. Eu entendo que essas mudanças que estarão ocorrendo, de acordo com as propostas do governador Romeu Zema, elas, a princípio, eu entendo que elas devem ter um cunho apenas de economia, de diminuir a máquina, de economizar para o Estado, de tornar o Estado mais ágil, menos burocrático. E, em estudos preliminares que nós tivemos acesso, através de informações, dos próprios funcionários da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, a extinção dessa escola, uma escola de 74 anos, uma escola que poucas pessoas conhecem. Acredito que até o próprio governo, o atual governo, não conhece essa escola, não deve ter informações acerca do grande trabalho que ela vem realizando, principalmente, ou quase que exclusivamente, na área de formação de profissionais. Formação de profissionais na saúde pública, lá na nossa região mesmo, em parceria com a Unimontes, foram ministrados vários cursos da Escola de Saúde Pública, aperfeiçoando os profissionais para atender, em hospitais, na rede pública. Enfim, é uma escola que é muito discreta, mas presta um grande trabalho, um grande serviço. Talvez, por isso, alguém deve ter chegado perto do governador e falado que essa escola não precisa dela existir, ela tem que ser incorporada, nós temos aí a Secretaria de Saúde, que não tem nada a ver com a formação profissional da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde não está dando conta nem de atender as grandes demandas que nós temos. Nós estamos vendo aí agora uma crise, uma epidemia de dengue novamente, com milhares de casos sendo notificados. Isso é função da Secretaria de Saúde, organizar o Estado, organizar a sua rede, dar apoio aos municípios. Isso é função da Secretaria de Saúde. Agora, trazer uma escola que tem uma tradição, 99% dos funcionários da Escola de Saúde Pública são funcionários estatutários. Eles vão sair de um local que já funciona, que já tem um know-how, que já tem uma experiência, que já tem uma tradição muito grande, e levar este pessoal lá para a Secretaria de Saúde, não é nem trocar seis por meia dúzia, é você tirar as vestes de um santo que já está fazendo milagre para poder colocar num santo que não está fazendo praticamente nada até então. Isso é que é santo. Bom, então, eu queria, ao cumprimentá-lo, doutor Jean, dizer também da minha concordância com o requerimento, nós vamos procurar fazer com que essa audiência possa ocorrer, e tem que ocorrer antes do desfecho do projeto do governador, que está em regime de urgência, então, o tempo é contado pela metade, para que a gente possa trazer para cá. Eu só peço a V. Exª que faça aqui depois uma listagem das entidades a serem convidadas, logicamente, os representantes da Escola de Saúde Pública, vamos convidar também o secretário de Saúde, o representante da Secretaria, para ver qual é a visão da Secretaria, o que a Secretaria está preparando, de repente também, pode ser que seja até melhor, ninguém sabe, mas vão escutar a Secretaria de Saúde, e eu, na minha visão, não, é inadequado você levar uma escola que funciona para um órgão tão grande, que não vai, aquilo vai funcionar apenas como uma diretoriazinha pequena, vai tirar todo o brilho dessa Escola de Saúde Pública, e não é função da Secretaria de Saúde. Eu volto a repetir. Então, esse é o meu ponto de vista, peço que a V. Exª depois faça a indicação dos convidados, peça a audiência pública, e nós vamos realizá-la o mais rapidamente possível, talvez, talvez até na próxima semana. Pelo ódio, Sr. Presidente. Então, eu estou encaminhando a votação, eu passo a palavra a V. Exª também para encaminhar a votação do requerimento. Sr. Presidente, após a sua fala e vendo o seu interesse também, fico feliz em somar força nessa luta, e o pedido que eu ia fazer exatamente, a gente tentar fazer já na próxima semana. E o senhor colocou um ponto muito importante, o trabalho que a escola, ao longo da história, desenvolveu. Eu acho que nós poderíamos, talvez, fazer o oposto, empoderar mais a escola e dar a possibilidade mais dela fazer trabalho. Eu acho que ela tem como, inclusive, ajudar no momento crítico que a gente vive na nossa saúde, com gestores de hospitais, junto com a Secretaria de Saúde, fazer esse trabalho. Mas isso ela precisa, é de mais apoio e não o oposto. Então, fico feliz que essa comissão, tenho certeza que todos aqui concordam, que nós possamos realizar o mais rápido possível e, prontamente, junto com o pessoal que nos procurou, provocando algum de fazer essa audiência, chamar os convidados. Muito bem. Em votação, requerimentos do doutor Jean, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado, e, a princípio, peço a assessoria que possa providenciar tudo o que for necessário para que, na reunião de quarta-feira, nós realizamos a nossa reunião ordinária, às 10 horas, imediatamente, a gente passa já para a reunião extraordinária para poder fazer esse debate. Deputada Marília Campos, a deputada que subscreve aqui a de vossa lista nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater nota técnica do Ministério da Saúde sobre as mudanças na política de saúde mental, álcool e outras drogas, que avaliza o uso de eletrochoques e reforça a possibilidade da internação de crianças em hospitais psiquiátricos. Vai ser votado na próxima reunião. Deputado doutor Jean Freire, o deputado que subscreve aqui a de vossa excelência no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a recente liberação do uso de mais de 40 agrotóxicos. Também vai ser votado na próxima reunião. Deputado André Quintão, deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a proposta do Governo Federal de municipalização da saúde indígena, por ocasião do abril indígena. Também vai ser votado na próxima reunião. Deputado doutor Jean Freire, solicita nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o surto de dengue no Estado, que já registra 17.860 vítimas. Eu vou colocar esse requerimento em votação, porque nós estamos diante de uma epidemia. Então, e depois, posteriormente, nós já marcamos essa audiência. Em votação, requerimento, doutor Jean, os deputados que aprovam, como se encontra, aprovado. Esse é o requerimento do deputado Dalmo, solicitando audiência pública para debater com a Secretaria de Estado de Saúde e com os municípios, a adoção de medidas estratégicas para enfrentamento ao crescimento exponencial dos casos de dengue em todo o Estado. Não vou anexar o requerimento do Dalmo ou do doutor Jean, mas a autoria fica do doutor Jean. Requerimento de nossa autoria, solicitando, mas eu pediria aos membros da mesa que assinassem também, porque nós estamos aqui apenas cumprindo o encumprimento do artigo 36, parágrafo quinto da Lei Complementar no 141 de 2012, que dispõe sobre as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde. Então, esse requerimento, eu já considero assinado por todos, nós estamos marcando as datas, também nos termos regimentais, seja realizado audiências públicas nos meses de fevereiro, maio e setembro de 2019, para ouvir a apresentação do relatório e detalhamento de informações pelo secretário de Estado de Saúde do município, do Estado. Esse é o requerimento do professor Wendel Mesquita, solicitando a realização de audiência pública para debater o projeto de lei 368, de autoria do governador do Estado, que incorpora a escola de saúde pública. O requerimento do deputado doutor Jean, ele antecede esse requerimento, eu peço que anexe esse requerimento ao de doutor Jean. Deputada Arles Santiago, solicitando nos termos do artigo 1002 de meta interno, seja realizada audiência pública para debater os débitos da Secretaria de Estado da Saúde com os hospitais do Estado, bem como os extratetos urgência e emergência, pró-hóspia e leitos de retaguarda. Está recebido para ser votado na próxima reunião. Também do deputado Arles Santiago, solicitando que seja realizada audiência pública para debater os débitos do Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais, Ipseng, com os hospitais do Estado. Está recebido para ser votado, na próxima reunião. Eu registro aqui a presença do vereador de Jaíba, o vereador companheiro Altin, que está aí presente, que vem nos visitar, seja bem-vindo. Eu indago dos senhores deputados se existe algum outro tema, alguma outra matéria que queira ser discutida. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado doutor Jean. Senhor presidente, eu queria parabenizar a eleição do companheiro doutor Wills, a vice-presidência dessa comissão, um colega, um grande profissional na área de saúde, um colega que apresentou e que temos projetos de leis aí de autoria dele, tramitando dessa casa de fundamental importância para a saúde pública, principalmente quando se trata da questão da saúde da mulher, na questão da oncologia. E dizer, deputado, que eu sou totalmente solidário a você. Ontem, o deputado Carlos Pimenta relatou aqui, eu não sabia desse fato, que você já não está atuando no hospital, que você tanto fala aqui, com tanto amor, com tanto carinho, do seu trabalho e daquela instituição, o trabalho belíssimo que você faz na sua região, e que me parece que, por questões que ficam nítidas, que, por questões políticas, você foi afastado do corpo clínico. Se isso procede, eu deixo aqui a minha solidariedade a você. E não sei se é tema ou não, senhor presidente, mas eu acho que, ele vai falar depois, mas se a história é daquele jeito que o senhor colocou aqui ontem, eu acho que cabe uma nota dessa comissão, uma nota de repúdio dessa comissão, porque a gente não pode viver isso. Eu já vivi não a esse ponto assim, mas eu já vivi algo semelhante também. Quando eles notam que a linha política da gente é uma, eles procuram logo fazer um jeito de afastar a gente com contato com o povo, porque eles sabem quem é que defende, os que mais precisam. Então, a sua luta aqui, ainda que eu não lhe conhecesse, mas só de ver os seus projetos, a sua luta, a sua defesa nessa casa, na saúde da mulher, na saúde pública, eu, como homem público, tenho que aqui declarar minha solidariedade a você, o total apoio a você. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado doutor Paulo. Gostaria também de parabenizar o doutor Wilson Batista pela vice-presidência dessa seleta comissão e também, doutor Wilson, solidarizar ao senhor sobre a questão ocorrida lá na sua região. E conte com a gente, com a comissão, para estar atuando no que for necessário para que a gente deixe as colorações partidárias de lado e cuide, de fato, da saúde do povo mineiro. Também eu volto a abordar o assunto, porque eu fiquei extremamente indignado com os relatos que nem partiram do doutor Wilson. Ele nem tinha comentado comigo, muito por alto, estava muito chateado, eu não sabia os detalhes, mas depois eu tive acesso a informações e fiquei muito chateado. Nós estamos vivendo aqui um momento em que um paciente que é portador de um câncer, câncer de mama, uma mulher, talvez um homem, qualquer outro tipo de câncer, o grande problema do paciente, quando ele depende do SUS, é encontrar um ambiente receptivo para esse paciente. Tem um médico que faz uma cirurgia, eu sou cirurgião, doutor Jean é cirurgião, não sei a formação do doutor Paulo, obstetra, uma cirurgia letiva é uma história, uma cirurgia oncológica é totalmente diferente, totalmente diferente. Você encontra uma anatomia totalmente mudada, uma cirurgia em que requer habilidades especiais. E o doutor Wilson é talvez um dos mais conceituados cirurgiões oncológicos que nós temos, não é só em Minas Gerais, não, no Brasil, com estágio na Itália, ele participando de um hospital espetacular na Itália, com cirurgiões enormados durante tanto tempo. e ele, depois de toda a sua experiência, a sua formação, ele aportou em Muriaé. E lá ele, quantos anos já no hospital? 16. 16 anos trabalhando no hospital, um hospital público, que é uma fundação, mantida com recursos, praticamente recursos públicos, se não é 100%, chega quase a 100% de recursos públicos. E o doutor Wilson, durante 16 anos, atendendo pacientes, lá da Jaíba mesmo, está aí o vereador Ealtinho, pacientes lá da Jaíba, que foram encaminhados lá para Muriaé, para ser operados, de vários locais, encontra uma porta aberta, um coração humano de primeira grandeza, para poder atender esses pacientes. devem ter sido milhares de cirurgias feitas, não estou falando 100, 200 cirurgias, não, com certeza, devem ter passado aí das 3 mil cirurgias feitas durante esses 16 anos, tudo pelo SUS, sem cobrar um centavo do paciente, 100% SUS. E, na eleição passada, o doutor Wilson foi candidato, ganhou as eleições, e nessas eleições, a informação que me chega, não foi nem o Wilson que falou, é que o hospital lançou um outro candidato, a deputada estadual, esse candidato, apadrinhado pela direção do hospital, me parece que essa pessoa até fazia parte da diretoria do hospital, não é médica, é um técnico, mas fazia parte da diretoria, essa pessoa não alcançou êxito nas urnas, e, logo após as eleições, o doutor Wilson foi convidado a não prestar mais serviços a este hospital, sem maiores explicações. Então, a minha indignação não é com o companheiro, o amigo, o colega, deputado, não, é com um profissional essencial que nós temos aqui ao Serviço Público de Minas Gerais, que, durante 16 anos, vem cumprindo rigorosamente a sua missão, vive-se em Belo Horizonte, faz a equipe de tránsito lá para lá e opera na quinta, opera na sexta, opera no sábado, opera no domingo, opera na segunda-feira, na quarta-feira da manhã, depois sai todo esse serviço, toma equipe médica trabalhando com o outro, e vem prestar esse serviço aqui na Sambéia, mas, e o objetivo, é um fato de essa conferência que eu faço lá em meio aérea, e sim, eu tenho que ter, e eu tenho que ter, exemplarmente, esse trabalho. Eu, a própria, a, 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 liberais, para que a instituição desenvolva essa política, que parece que tem um nome muito bonito, que possa reintegrar no seu quadro um grande religião, um grande método que tem vivido tanto a nossa população. Se fosse alguma coisa que gostasse de falar com a política, é, que 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 é, então nós vamos fazer essa e o Dr. Fih, em nome da polícia e o Dr. Fih, ele estará encaminhado ao hospital para que possa rever essa polícia e integrar novamente o médico e esse serviço será fundamental a importância, não do estado de polícia, mas do médico de polícia, médico de polícia e tem seguido também o hospital de gestão de infecção e muito mais do que toda Minas Gerais, mas só da minha região da Mato Grosso e da Mato Grosso a vida do Minas Gerais será feito mais rapidamente é uma hora do principalmente aqui eu gostaria de agradecer por vários, cada membro da sua comissão as propostas foram vice-presidentes da sua comissão que a gente sabe que é um paciente de saúde de todos os dias enquanto aí está presente, realmente eu também fui surpreendido com essa questão que eu trabalho ali há muito tempo eu fiz um hospital grande o hospital do centro de Milhae e nunca fiz uma desistência nunca tive um processo médico nunca tive um desentendimento por nenhum paciente nem de mim e nem de mim também há muito tempo então realmente eu faço aqui, seguramente a minha administrativa também é porque eles não podem prometi o médico que o próprio médico sempre seja passado por um dia com o senhor e também tem que ser da própria comissão e também a minha comissão que é Obrigado. 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 Se você se liga em nível, se você se passa bem, se você se liga em nível, se você se passa bem, se você se liga em nível, se você se compromete, se o médico, se o paciente, compartilhar a explicação cirúrgica e compartilhar também as expectativas de resultado. Então, eu acho que a distância dos pacientes, eles não poderem ter essa cirurgia garantida, não é possível, se eles se comprometem. Se a gente se liga a essa cirurgia dos pacientes, há um outro colega que tem, talvez, tanta competência, mas não vai ter esse convívio com o paciente que tem o médico. Mas sim, eu acho que é só essa. Então, eu faço isso ali que eu sou, eu sou a pessoa que tem o que tem a inserção. Então, eu vou lembrar isso a um outro colega, é até muito difícil. Eu sou um colega, e principalmente o paciente, que eu assumi, não fui ao hospital, porque quando eu fiz o máximo, a cirurgia do paciente, porque eu fiz o médico, eu faço isso, mesmo ambiente, onde a cirurgia da criança. Então, o paciente é demais. Então, as cirurgias ainda estão agendadas, elas estão tanto adiadas e marcadas diretamente para um outro colégio. Eu gostaria de garantir o direito do paciente e o meu compromisso de realizar a cirurgia no hospital. Eu acredito que dentro de 20 anos de profissão da medicina, eu acho isso uma erótica vida inteira. Eu gostaria de passar o médico para o médico como um inimigo. E aí, a gente sempre tem uma providência realmente expressosa, com certeza. Então, eu estou dizendo que o paciente não está sendo levado à frente por uma negligência minha. Então, eu vou estar lá presente todos esses dias que eu vou ter a agenda minha, que eu vou estar no hospital disponível para realizar a cirurgia. Eu vou falar na cirurgia na força, para me dizer que o paciente tiveram um paciente na qualidade de verdade. Eu acho que isso está bem, 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 bem. Eu estou dizendo que o paciente é um milho para o médico. Eu sei o que quero. Eu estou dizendo que o paciente é um milho para o médico. Eu sei o que a obrigatoriedade é um milho para o médico. Eu estou dizendo que o paciente é um milho para o médico. E depois, eu estou dizendo que eu espero que o paciente tenha um milho para o médico. Eu tenho que ter um milho para o médico. Eu tenho que ter um milho para o médico. Agora, eu vou fazer o meu trabalho aqui. Eu estou dizendo que eu acho que ele está extremamente perfeita. Até hoje, todos os esportados e o��ço médicos em muitos, pois têm que abrir nova escola de medicina, possam formar nova mereka, pois são todos oslets que evolam. E existe algumas diferenças também, alguma sintonia entre a medicina e a medicina medicina e o paciente medicina. Tem muitos médicos que formam, tem especialidade, que eu tenho registros para o médico e ele retorna para a sua cidade e não tem chance de iniciar um trabalho com o paciente medicina. A gente sabe disso. O médico que formou a Câmara do Horizonte, ele retorna lá para a Calizola, lá para a Câmara do Rei, e ele tem que ser admitido no corpo crítico. E você, em muitos casos, estiver de 71 e não consegue ser admitido no corpo crítico para atender o paciente medicina. Ele fala, você pode participar de uma falta de paciente particular também, mas de chuva você não pode atender. E isso tem dois viés de interesse. O primeiro viés é que o cabelo dos fundos se estenda e os pacientes procurem a força do particular. Isso é sempre que, evidentemente, e isso é próprio, muita prejuíza. O segundo interesse, muitas vezes, é restringir o corpo crítico até mesmo para dar oportunidades aparentes que ainda estão na faculdade, aparentes que ainda estão determinando uma especialidade e aqui quem vai me segurar é meu filho. Então, nós temos que construir aqui na Assembleia o mais rápido possível para acabar com esse treino que existe hoje para o paciente profissional. Nós temos que ir médicos de frente, temos boas sanitárias, mas temos, às vezes, muitos médicos que não estão trabalhando com o coletivo, porque não foram admitidos no corpo crítico. Esse projeto, eu acho que é uma forma de garantir, não só melhorar o acesso dos pacientes no fundo, para a edição gestal, mas também para acabar com esse treino que diz que profissionais tem o fim em seu trabalho e sua carreira mesmo. Então, é um projeto que nós vivemos aqui na Assembleia da Silva, que é um projeto que a gente tem que todos os colegas podem ajudar a aprovar esse projeto, e que eles sejam encaminhados ao Congresso para que isso seja uma lei que regulamenta aí o que se permitiu no Brasil como Deus. Aí, tem um vídeo, o interessante que vocês viram, essa é a minha rotina, ali eu estou em casa, e paciente, a gente, eu recebo até o próximo ano de casa. Aí, eu vi, recentemente, esse lado, eu não sei nem ainda, dois pacientes ali com o diagnóstico, o que eu não acho, o que eu não acho. Olá, gente, eu vou explicar as verdades em mim. A saúde em mim, em geral, em mim, em agir, é uma realidade, é uma dificuldade para mim. Hoje, estou recebendo aqui, pessoas que estão usadas em uma equilibrada, e daí, por exemplo, vírus, são pacientes que já estão tentando uma cirurgia lá, ao mesmo, que a doença, potencialmente, está gravando. Então, veio aqui com o perfeito, com o vereador, e daí, você viu, outras vezes, os pacientes lá da região. Mas, claro que existe uma dificuldade no sul, é a participação. Tem regiões onde o paciente não pode ser operador, mas nós vamos atrapalhar com isso. Por isso que nós temos o projeto, na semana, é que os pacientes, hoje, nós vamos tratar aonde existe a disponibilidade do mundo. E, essa vez, os hospitais não existem distribuídos por toda a mídia. Então, não existe em mim, é disponível para tratar essa questão. Então, eu tenho recebido todos os 10, todos os 10, todos os 10 anos, já demonstrando uma clara início de obstrução, claro, início de obstrução do intestino, alcunos de distância de ossos, porções, início de porções do intestino. Então, nós sabemos que eu tive que fazer uma cirurgia rápida. E é isso que nós temos que fazer. Independente se está em todo o hospital ou não, mas nós vamos continuar operando. Tenho certeza que essa minha rotina de receber pacientes de toda a nossa região, de todo o nosso estado, vai ser garantida. Vou fazer o máximo de esforço para que isso nunca seja um bom fim. Porque o que eu tenho feito, o que eu tenho feito, e para ter certeza, se eu vou voltar para casa, vou operar. Muito obrigado pelo centro de estar. Muito obrigado pelo nosso grupo. Muito obrigado, professor. Eu vou atender o pessoal lá no Rio de Janeiro, em todos nós, no Rio de Janeiro, em todo esse tempo. E de tudo lá, que é muita gente que já tem um grupo de tratados. E hoje, eu tenho sido bem, bem estudados. Parabéns ao seu trabalho, do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado. E aqui, um outro erro que diz também, é isso aí, o paciente, que é que eles não falam a coisa, são vítimas, são receitas secretarias de saúde. E a secretaria de saúde, que define onde o paciente tem que tratar ou não. E a vez que o recalhamento da secretaria de saúde está fazendo, naquele hospital, o paciente consegue, no atendimento, o tratamento oportuno. Então, eu acho que o paciente oncológico, ele tem que ter a possibilidade, tem que ter a garantia, de poder tratar. Aonde, mais rapidamente, ele está sendo a polícia. Porque o paciente meu, que a gente está realizando o presidente do Reito, agendou a cirurgia do micro, e não foi naquele dia operado, e a cirurgia não foi, não. A cirurgia não pode ser feita, isso é feito em outras cidades. Na outra cidade, ele não tem que ser tratado. Então, o paciente, não, para se operar, iniciar outro tipo de tratamento, que ele estava tendo, que é essa cirurgia, aí iniciaram esse tratamento, que não era a primeira escolha, como radioterapia e filioterapia, porque o paciente estava sendo, totalmente sem início de tratamento. Aí, ele tinha uma filioterapia, para poder, e não, que é pronto, a cirurgia que vai ser feita. Então, essa é uma outra, depois de meses, nós vamos fazer o secretário de saúde, o secretário de saúde, para que a gente entenda, que tanto, quem tem tanto, quem pede para que iniciasse o tratamento. E nós não podemos, o estado de saúde, a mercê de decisões do secretário de saúde. Muito obrigado, senhor presidente, agradeço a todos vocês aqui, e eu tenho certeza, que nós temos muito que avançar hoje na organização do fluxo do Estado de Minas Gerais. do Estado de Minas Gerais. Então, acho que o Dr. Wilson coloca, são tantos pacientes que estão operados na cidade, e estão em uma região onde, às vezes, o hospital recebe registro público, mas prefere operar o paciente particular e paciente ao médico e dos planos de saúde com recursos públicos, enquanto a fila do sul toma uma proporção imensa. Nós temos um projeto de lei aqui também, na casa, já estou lutando há três anos, para criar a fila única do sul. E nós poderíamos começar isso com a patologia, por exemplo, com a oncologia. Então, cria uma fila única no estado, a não pode operar na região, mas a outra lá tem como operar. Eu quero chamar de roupa, isso é uma área que eu trabalho muito, e nós temos aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o hospital São Francisco, que opera 100% do sul, excelente com a qualidade. É o hospital que mais opera a ortopedia em Minas Gerais e o segundo do país. Eles têm disponibilidade em receber os pacientes, mas não podem receber, porque não é referência daquela região. Então, qual o interesse? Quem tem interesse que essa fila do sul seja? E dizer também, eu compreendo a questão do pagamento, do sul, não vamos entrar nessa questão do financiamento, mais do que o outro dos profissionais, é que é possível, com o volume de cirurgia, o hospital se resolveu. O hospital São Francisco está aí de portas abertas a receber pacientes e estão prontas de operar, exclusivamente pelo médico. E a gente sabe que nessa questão de cirurgia também é cargada da cirurgia. Não é correto, aliás, é cruel, deixar um paciente com 80, 100 dias com atratura de tempo. Isso é cruel. Enquanto o outro, que quebrou o tempo em outra região, é alterado 5, 10 dias, depois o outro quebra, o outro está esperando lá no interior, aquele outro é alterado, então nós vamos ter uma dinâmica do sistema. Mais uma vez, eu parabenizo, eu tenho que ter isso trabalho de cirurgia, e acho que, por ser um hospital que recebe verba de tudo, que recebe um serviço público, eu acho que ele tem que recebe um recorte. Eu acho que toda vez o Dr. I, não é ver isso, porque senão vai se tornar uma rotina. Se a gente for deixando, hoje é com o Dr. I, o amanhã é o senhor, depois o filho, depois o senhor, depois tantos colegas que só tem isso que o senhor falou, que chega no interior querendo atuar e não pode. Então, se cuidar de estar no seu serviço, não pode. E muitas das vezes, quando a gente vai ver quem é político, político, porque política não é. Então, é partidário. O senhor, 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 nós temos aí uma capela do governo federal, que faz esse serviço médio, principalmente, que é um serviço, congelado, desfasado, é mais vigente. Em média, ele tem um detalhe, mas em média, o serviço de nós, não deve chegar a 20 reais, que não é o que recebe, a saúde de nós, para poder pagar daí a três meses, e para poder at them confirmar 27 meses do governo federal. Então, hoje o surezinho Bucado Alves, ele tem muita muita chance aí, na primeira instância, e o senhor sabe que para ser uma urnaável, em cabela vergonhosa, precisa ser perdido pelo governo Bolsonaro. E nós temos aqui um médico que se dispõe a aprender a fazer, não pelo que ele vai ganhar, porque ele vai receber o seu generado, mas porque ele trabalha no hospital, que desde todos os que lembram, um grande ministro que está assistindo ali, tem história muito linda, e tem um ministro, e um dos consultores da história do hospital, que está em casa lá, de Mouraé, e tem um ministro. E o primeiro hospital vai ser, 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 mas nós vamos tomar as providências, que nós vamos elaborar esse documento, esse serviço, e vou mais além, nós vamos encaminhar, inclusive, esse mesmo serviço ao Conselho General de Medicina, para que o Conselho possa tomar uma decisão, uma providência. Você só pode tirar o nome do Conselho Clínico com a adicência do próprio Conselho Hospital, que o próprio Conselho Clínico Municipal, o TRN, por volta, o próprio Conselho Clínico, e os médicos que apresentam o Conselho Clínico Hospital, que vão deliberar, e esse médico, que o colega vai ser afastado de nada. Nenhum, nenhum diretor, principalmente o Conselho Clínico Clínico, em Dasña+, pode mandar o médico embora, ou encontre o seu danado médico, porque o Conselho Clínico não tem dono. Só que ele ainda fala, é filosofia. Ele recebe notícias próximas. Então, o posto municipal particular, tem que ser particular, não poderia ter uma reunião de trabalho. Para nós, em direção, o que eu estou vendo, eu tenho outro trabalho, eu tenho isso. Eu estou vendo que eu estou entendendo, em geral, estou entendendo, mas um grande institucional, que não estou entendendo, não estou entendendo. Então, eu tenho um produto de trabalhar, para atender, eu tenho, eu tenho, mas eu tive um outro paciente, na Zairba, e no Jair, Zairba, deve ser, tem, 700 quilômetros, mil quilômetros, e o Zairba fica lá no Norte, faz o pedido da Bahia, você sai da Zairba, e o paciente despertou a mil quilômetros, para chegar no hospital, com uma semelhante institucional, que diga no primeiro momento, que o menino tem um exercício, vem para o dia, vem para o dia, e o melhor, pode ser operado, e o médico, que tenha que fazer, ou a passada, e não pode operar, se eu levar um paciente particular, você está no seu, o homem vai fazer o que, mas a filha vai fazer o que, se eu sou contato, se a filha, se o filho, Obrigado. Obrigado. Obrigado.